No clubão eu vou, pedras vão rolar Vou contigo sentir, como é bom dançar Esse reggae é a música, pura transação Som de Bob Marley, quem canta o coração Reggae quando zoa, faz parceiro quebra Mina passe é boa, faz gregueiro marca Reggae quando zoa, faz parceiro quebra Mina passe é boa, faz gregueiro marca Como a brisa mansa, chega devagar Contagia a dança, faz gregueiro amar Esse reggae é a música, ginga e suor Som que embala a ilha, até o nascer do sol Reggae quando zoa, faz parceiro quebra Mina passe é boa, faz gregueiro marca Reggae quando zoa, faz parceiro quebra Mina passe é boa, faz gregueiro marca No clubão eu vou, pedras vão rolar Vou contigo sentir, como é bom dançar Esse reggae é a música, pura transação Som de Bob Marley, som que canta o coração Reggae quando zoa, faz parceiro quebra Mina passe é boa, faz parceiro quebra Mina passe é boa, faz gregueiro marca Com a brisa mansa, chega devagar Contagia a dança, faz gregueiro amar Esse reggae é a música, ginga e suor Som que embala a ilha, até o nascer do sol Reggae quando zoa, faz parceiro quebra Mina passe é boa, faz gregueiro marca Reggae quando zoa, faz parceiro quebra Mina passe é boa, faz gregueiro marca Reggae quando zoa, faz parceiro quebra Mina passe é boa, faz gregueiro marca